Olá pessoal, boa tarde aí para todos. Pessoal, veja só o que foi que eu encontrei por aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Para quem não conhece, pessoal, essa fruta aqui eu vou falar já já. Mas antes disso, eu peço aí que vocês se inscrevam nesse canal. Vocês que estão assistindo esses vídeos, que se inscrevam, pessoal. Ajudem a gente a crescer esse canal, beleza? A gente está tentando aqui levar informação para vocês das melhores formas, beleza? E para vocês conhecerem um pouco dessa planta aqui, da nossa região. Como vocês podem ver, pessoal, o nome dessa fruta aqui chama-se Pussar, beleza? Pussar amarelo. É uma fruta bastante boa, né? A gente pode sim comer essa fruta. Se você pesquisar mais sobre essa beleza aqui, vocês vão ver que ela tem vários benefícios, beleza? Pessoal, principalmente para quem tem diabetes, beleza? Essa fruta aqui, ela é muito boa para combater essa doença. E tem muitos outros benefícios, pessoal. Eu não vou falar para o vídeo não ficar tão prolongado, beleza? Mas é um vídeo simples aí, só para mostrar para vocês. Olha só, aqui está verde, pessoal. Mas essa aqui, olha só como é que está, pessoal. Bem amarelinha, por isso que é chamada de Pussar amarelo. É uma fruta bastante boa. Se você perceber, pessoal, ela é um pouco grandinha. Ela realmente é um pouco grande e muito saborosa, beleza? Quem já comeu dela sabe do que eu estou falando. Eu acho o cheiro dela muito parecido com o cheiro do Umbu, né? Tem um cheirinho assim, não tão parecido, um pouco distante do Umbu. Mas é uma fruta bastante boa, pessoal. É só para vocês conhecerem mesmo. Apresento para vocês o Pussar amarelo, beleza? Mais uma fruta aqui da nossa região, graças a Deus. Só para vocês conhecerem. Pois é, meus amigos, que Deus abençoe a todos aí. E até o próximo vídeo. Valeu!